Absoluto, olha como é que tá 5 horas da tarde, olha só o zão que tá, né? Nós sabemos que todas as coisas, né? É de Deus, depende de Deus, né? Coisa que o ser humano não pode comprar, coisa que nós não podemos comprar, né? Gente, aconteceu um negócio ontem, ontem à noite aqui, vou contar pra vocês. Olha pra você ver que sempre que eu falo com vocês assim, gente, nós não sabemos o que será de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia da nossa vida. Nós não sabemos mesmo, não. Quem sabe é Deus. Eu sempre converso com vocês, não é verdade? Porque nós não sabemos se daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora, o que vai acontecer daqui um dia, porque tudo depende da vontade de Deus. Por isso que nós temos que, a cada dia mais, exaltar a Deus, orar a Deus, colocar a Deus como o nosso melhor amigo, nosso psicólogo, nosso psiquiatra. Ele é o médico dos médicos. Nós devemos pedir a Deus cura pra nossa vida, gente. Tô passando por uns momentos difíceis, mas eu tenho certeza que estou passando. Deus vai abençoar em nome de Jesus que vai passar. Não passou ainda. Infelizmente, não tive boas notícias hoje de um exame aí que chegou, mas Deus há de querer a vitória. Eu ainda tenho esperança em Deus. Eu ainda tenho esperança que Deus vai mudar esse quadro. Eu tenho esperança que Deus vai mudar esse quadro, em nome de Jesus, que todos nós teremos a cura aqui nessa casa. Nós teremos, assim, a cura, porque a gente sem saúde, gente, quando a pessoa fica passando mal, você não tem paz, sabe? Quando os exames vêm, que o exame vai alterado, vem com bactéria, você fica triste, você sabe que a pessoa vai ter que tomar antibiótico de novo. E a minha mãe tá com 80 anos já, a minha filha deu um exame também, que foi preocupante pro médico. Então, assim, eu tô fazendo tratamento, vocês sabem que eu tô fazendo tratamento. Então, assim, se eu não me apegasse em Deus, gente, sinceramente, eu já não estaria mais aqui, porque eu tenho, desde os 15, 14 anos, eu tenho depressão e eu tenho lutado muito contra isso, muito. Eu melhorei muito quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a ter o devocional, a orar a Deus, a conversar mais com Deus. Eu comecei a não ter vontade mais de pegar no celular, não tenho mais vontade de conversar com outras pessoas, seres humanos, vivos, mas sim falar sobre mim com Deus, sobre os meus problemas com Deus, porque eu sei que o ser humano não vai poder resolver, mas Deus vai poder resolver, em algum momento Ele vai resolver. Eu sei que em algum momento Ele vai trazer tranquilidade e paz pra mim. Eu sei que, infelizmente, tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, cinco meses. Infelizmente, estou passando por um problema, assim, sério, gente, de saúde com pessoas na minha casa, minha mãe com a bactéria, com infecção urinária, assim, vai uma bactéria, dá um antibiótico, vem outra bactéria, minha filha também com problemas. Então, assim, exames alterados, médico não entendendo, eu também não entendendo, eu com bactéria. Então, assim, infelizmente, tem momentos que nós passamos mesmo, né, por momentos difíceis, mas a gente que tem fé em Deus, nós temos que o quê? Nós temos que acreditar que Ele vai mudar esse quadro, em nome de Jesus, que Ele vai os curar, assim, para a glória e honra dEle. Para que eu venha aqui com a minha mãe, assim, gente, olha, está tudo ótimo, minha mãe está com saúde, minha filha está com saúde, ó, acabou naquele momento, sabe, eu me curei, também estou curada, em nome de Jesus, vir aqui contar coisas boas, que para engrandecer o nome de Deus, para louvar o nome de Deus, porque nós sabemos que somente Ele é digno de honra, de louvor, de adoração, nós estamos aqui sempre orando, sempre observando, né, a leitura da Bíblia, entendendo o que aconteceu no passado, com as pessoas do passado, como Deus agia com eles, o que Deus falava, como Deus, assim, Ele, como que Ele falava, como que Ele demonstrava o amor, como Ele ficava irado, como Deus, Ele é o mesmo, né, Deus é o mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, a mulher acabou de me avisar aqui, que o resultado da minha filha, que eu estou esperando, está sexta-feira, amanhã, que eu estou orando, só segunda-feira, sinceramente, é só Deus mesmo, né? Então, vamos orar, que eu vou ter que conversar com a minha no laboratório, que ela acabou de mandar aqui para mim, então, eu vou, vamos orar e vamos ler. É o último pedaço aí do livro de Esté, gente, olha, Antigo Testamento é quando você, a capa dele, está escrito Bíblia Sagrada, é o Antigo Testamento, o Novo Testamento é lá no final, bem aqui no final, ó, bem no final, você já, o Novo Testamento é quando Jesus Cristo veio. Capítulos, gente, ó, aqui é o capítulo, aqui é o nome de Jó, porque Jó está contando a história de Jó, Jó deixou aí, ó, falando sobre ele. Aqui, aqui é o nome do livro, ó, o nome do livro fica aqui em cima. E capítulos, esses números grandes, versículos são os números pequenos. Então, vamos orar a Deus e vamos logo, em seguida, ler Esté, capítulo 10. Então, vamos louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus e vamos virar para o céu, porque Deus é dono desse céu aqui maravilhoso. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, nós te glorificamos, nós te exaltamos, pois somente tu és Deus, tu és Deus o tempo todo, tu és vivo. O Senhor nos escuta, o Senhor sabe que nós estamos pensando, o Senhor sabe que nós estamos falando, o Senhor sabe cada passo que nós damos e que nós vamos dar, o Senhor sabe do nosso futuro, nós não sabemos de nada. Todas as coisas, Senhor, acontecem com a vontade do Senhor, com a permissão do Senhor. Nós pedimos a cura sobre nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre a cura sobre os nossos corpos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos cure, todos nós, em nome de Jesus. Cura, cura, Senhor, por favor, cura. Nós pedimos a cura, nós pedimos a paz, nós pedimos momentos alegres, momentos felizes. Nós sabemos que somente tu és Deus, somente tu és digno de glória, de louvor, de exaltação. Nós esvoelhamos diante de ti, nós o glorificamos, porque sabemos que o Senhor nos vê, que o Senhor sabe quem somos, o que nós estamos pensando, o que fazemos. Senhor, enche nossos celeiros, abençoa, Senhor, nossos celeiros, abençoa nossos lares, abençoa nossas roupas, abençoa nossos negócios, em nome de Jesus. Nós pedimos, nós clamamos ao Senhor, nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, porque a glória, o louvor, a exaltação, as palmas, são para o Senhor. Ó Senhor Deus, nós pedimos e clamamos, Senhor, nessa tarde, que o Senhor possa, a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada ano de 2024, 2025, 2025, 2026, 2027, 2028, seja abençoado em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós clamamos a ti, nós humilhamos a ti, nós pedimos a ti, sabemos que a vitória é nossa, se assim, nós continuarmos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém. Ó Senhor, agora nós vamos ler aqui, Esther, né? A Esther, a rainha Esther, que ficou no lugar da rainha Vaste. Vocês viram aí, né, gente? que, no capítulo 9, no versículo 29, mais tarde, uma segunda carta foi escrita a respeito do dia de Purim, P-U-R-I-M, e a rainha Esther, filha de Abiaíl, e Mordecai, que era pai adotivo, né, da rainha Esther, e também era tio dela, o judeu, a confirmaram com toda autoridade. Versículo 30, o Mordecai enviou cartas oficiais a todos os judeus nas 127 províncias do reino de Açoeiro, com palavras de paz e fidelidade. Versículo 31, confirmando a celebração dos dias de Purim, P-U-R-I-M, Purim, P-U-R-I-M, na época determinada. Assim como Mordecai, o judeu, que era pai adotivo da rainha Esther e tio dela, e a rainha Esther também era judia, lhes tinha ordenado. E assim como eles tinham imposto a si mesmos, a si mesmo quer dizer, a mim mesmo, eu quero a mim mesmo fazer algo, e a seus descendentes, incluindo jejuns e súplicas. Versículo 32, e a ordem da rainha Esther confirmou esses assuntos referentes aos dias de Purim, P-U-R-I-M, P-U-R-I-M, Purim, e isso foi registrado no livro. Capítulo 10, versículo 1, O rei Açoeiro impôs trabalhos forçados no continente e nas ilhas do mar. Versículo 2, quanto a todas as suas grandes e poderosas realizações, assim como o relato de trabalho da grandeza com que o rei Açoeiro exaltou ao judeu Mordecai, que era tio, mas também pai de criação da rainha Esther, não estão escritos no livro da história da época, dos reis da Média e dos reis da Pérsia? Versículo 3, Pois o judeu Mordecai era o segundo no reino de Açoeiro, abaixo apenas do rei Açoeiro. Mordecai era considerado grande entre os judeus e era respeitado por todos os seus irmãos, trabalhava para o bem do seu povo e promovia o bem-estar de todos os descendentes dos judeus. Então, gente, esse aí foi o último capítulo do livro de Esther. O que eu estava contando para você, eu vou contar rápido, eu tenho que ligar para a moça do laboratório, que acabou de dizer que, infelizmente, né, só vai sair segunda-feira e quer dizer que Deus vai permitir que eu fique até lá angustiada para saber o que deu no exame, né, porque o exame foi feito, acho que na segunda-feira, acho que na segunda-feira, gente, aí pediu até sexta-feira, porque é para Belo Horizonte. E agora está falando que é até segunda-feira, quer dizer, Deus está permitindo que eu fique angustiada. Se não for Deus, alguma coisa aí e que Deus possa me ajudar, porque Deus é tremendo, né, eu acredito na força de Deus, acredito no poder de Deus, que Ele há de desfazer todo o laço do passarinheiro, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo olhar de inveja, palavra de inveja, palavra de maldição, olhar de maldição, que Deus possa, Senhor, agir neste momento e que a vitória é nossa, nós temos que, eu estou tentando não murmurar, gente, eu estou tentando não murmurar, eu estou tentando não murmurar. Aí que eu estava contando para vocês, que eu não terminei, foi que durante a noite ontem, uma moça que eu conheço, 51 anos de idade, 51 anos de idade, era bem casada, era professora, professora, sempre foi professora, e 51 anos de idade, bonita, vaidosa, foi na academia ontem, na academia aqui na minha cidade, diz que ela saiu da academia, né, está fazendo muito calor, esses dias está fazendo 45, 42, 40 graus, 50 graus, quase 50 graus, está assim, muito quente mesmo, eu hoje já dei até um banho na mãe, troquei a lingerie dela, estou fazendo isso, sabe, dando um banho, trocando a lingerie toda hora, passando álcool na lingerie dela, porque infelizmente, deu uma outra bactéria, deu uma bactéria, levei no ginecologista, ele deu o antibiótico 10 dias, aí falei, graças a Deus, vai matar a bactéria, mandei para o laboratório, o laboratório mandou hoje para mim, o resultado, deu outra bactéria pior, falei, não estou entendendo isso, gente, não estou entendendo, porque a roupa da mãe é lavada separada, a lingerie dela é separada, é lavada na mão, a roupa dela é lavada na mão, eu passo álcool na roupa dela, o talher dela é separado, onde ela toma água, é separado, tipo assim, para não ficar, né, e eu não estou entendendo, mas Deus sabe que são cinco meses que eu estou nessa luta aí, e eu sei que uma hora ela vai passar, ou eu vou dormir com meus antepassados, não vou suportar, ou não sei o que vai acontecer, gente, porque não são coisas pequenas, sabe, não são coisas pequenas, falando da moça de 51 anos, bem casada agora, né, e ela foi para a academia, fez a academia ontem à noite, estava fazendo um calor absurdo ontem à noite, ela foi, saiu da academia, encontrou com um médico, um médico, olha, o médico mais renomado da cidade, é o médico que mais vai, gente no consultório dele, paga ele 600 reais para uma consulta dele, 700, um médico conceituado, ela encontra com esse médico, começa a bater papo, e diz que de repente ela cai, ela não falou que estava passando mal, ela cai, ela cai, nisso que o médico foi olhar, ela já caiu, gente, adormecida com os antepassados dela, disse que o doutor ainda tentou fazer reanimação nela, chamou, né, o 192, o SAMU, levou ela para o hospital, mas infelizmente, ela já chegou sem a vida dela, já chegou dormindo com os antepassados dela, uma moça de 51 anos, que fazia academia, que era magra, que não tinha problema de saúde, né, provavelmente não tinha, nunca ouviu falar que ela tinha, então, para você ver, ela sabia, não sabia, você acha que ela sabia, que ela ia para a academia, pegar pesado naquele calorão, apesar de academia ter ar-condicionado, mas do lado de fora estava um calorão danado, você acha que ela sabia que acontecia na vida dela? Ninguém sabe, nós não sabemos a nossa hora e o nosso momento, por isso que nós temos que orar sem cessar, nós temos que pedir ao Senhor misericórdia, pedir que Ele nos ajude, pedir que Ele nos socorra, eu já estou pedindo socorro a Deus, eu já estou pedindo socorro a Deus, eu não estou pedindo misericórdia não, estou pedindo socorro, eu estou pedindo socorro Deus, socorro, eu já estou pedindo socorro para Deus, porque nós sabemos que infelizmente, essas coisas acontecem na nossa vida, mas, eu falo, Deus, eu indo, não tem problema, só que, infelizmente, outras pessoas, nossa misericórdia, não gosto nem de pensar, mas sabemos que é a lei da vida, mas infelizmente, acontece coisas, mas nós sofremos, então, eu prefiro que eu vá na frente, eu prefiro que Deus tire a minha vida, eu peço a Deus para tirar a minha vida, e deixar as outras pessoas aí em paz, eu prefiro isso, sabe, mas, eu prefiro que Ele tire a minha vida, eu prefiro que Ele tire, assim, no dia que Ele tirou da norma ontem, que Ele, assim, eu caia, assim, e vou adumir com meus antepassados, né, vamos ver o que Deus faz aí na nossa vida, e, que Deus abençoe vocês, abençoe o lar de vocês, que eu vou conversar com a moça do laboratório, que acabou de mandar uma mensagem para mim, aqui agora eu vi, que, em vez de o exame da minha filha chegar amanhã, sexta-feira, vai chegar só na segunda, quer dizer, Deus permitiu que eu ficasse mais angustiada por mais dias, e se for da permissão de Deus, amanhã eu volto aqui, se não for da permissão de Deus, amanhã eu não volto aqui, porque tudo acontece no tempo de Deus, da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer, porque nós estamos engrandecendo o nome dEle, nós estamos estudando a palavra dEle, nós estamos tentando não pecar, fazendo de tudo para não pecarmos, nós estamos tentando nos afastar do pecado, para a glória de Deus, e é isso que nós devemos focar, na eternidade, e focar aí, que Deus possa nos curar, em nome de Jesus, um beijo para todos vocês, Deus te abençoe, e para a moça também, que falou para mim, que era para colocar a perna da mãe para cima, estou colocando amor, estou colocando, quando coloca, desincha, quando coloca, está muito calor, estou dando muita água para ela, suco de melão, tudo que o pessoal fala comigo, e infelizmente, ela está com a bactéria, a mãe sempre teve infecção urinária, igual eu, sempre teve infecção urinária, é uma bactéria atrás da outra, gente, então, ela está comendo bastante, graças a Deus, ela está se alimentando muito, vitamina de abacate, hoje, arroz, feijão, carne moída, hoje eu dei para ela, arroz, feijão, carne moída de manhã, depois, agora mais tarde, eu dei arroz, feijão, não, arroz com, ai gente, esqueci, eu fiz alguma coisa, que é tarde, ai eu fiz uma coisa, ai eu dei a ela, ah, inhame, eu dei sopa de inhame agora para ela, com carne moída agora à tarde, não dei pão, ai eu dei, suco de, ai eu dei, vitamina de abacate para ela, que eu sei que é forte, bastante água, nem estou abrindo brechona para a tarde, porque está muito calor, e se a pessoa quiser me chamar, eu vou lá, mas eu fico mais perto dela, para ver como que ela está, os sentimentos dela, dei um banho nela, uma hora, uma e meia da tarde, duas horas, uma e meia, eu dei um banho nela, troquei a lingerie, ai passo álcool na roupa dela, depois, agora, eu vou dar outro banho nela, seis horas, porque está muito quente agora, vou dar outro banho nela, ai já lavo a roupa novamente, é outra lingerie, já passo álcool na roupa dela, e quero fazer em outro laboratório, levar a urina dela, em outro laboratório, para fazer, para ver se dá a mesma bactéria, porque as vezes, gente, não é da gente, as vezes, no movimento dessa urina, para onde ela vai, para baixo Guandu, que é outra cidade, pode acontecer algo, entendeu, ela pode infectar, então nós temos que, eu vou fazer um outro laboratório, para me ver se dá a mesma bactéria, se dá a confirmação da mesma bactéria, vamos ver, e que Deus abençoe todos nós, que Deus nos dê o livramento, em nome de Jesus, que ele nos dê o livramento, a todos nós, que Deus abençoe o nosso lar, que Deus nos restaure, a nossa saúde, e que nossos celeiros, sempre estejam cheios, em nome de Jesus, e que os nossos negócios, que Deus possa nos fazer vender, né, Deus abençoe vocês, para a honra e glória de Deus, nós seremos vitoriosos, guerreiros e vitoriosos, guerril e glória de Deus, O que é o que é o que é?